Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vai falar é o vosso Boimap Kiramute a partir de Moçambique Hoje estamos com um vídeo especial, estamos com um vídeo especial que é, eu vou falar um pouco da, primeiro eu vou falar um pouco da minha trajetória como youtuber, o curto tempo que eu tenho no youtube Vou falar deste ano, o trabalho que eu fiz este ano, como que eu comecei a crescer, como que cheguei até o nível que eu estou a chegar, até agora em dezembro, já estamos no final do ano E o que eu estou a perspectivar para o próximo ano, o ano que já está para começar, daqui, é, nossa daqui a algumas horas Exatamente, daqui a algumas horas vai ser já o próximo ano, então perceber exatamente o que vamos fazer nesse período E o que isso significa para mim, o que isso significa para outros jovens de youtube de Moçambique E eu sei que tem muita gente aqui que nos assiste dos outros países E vou falar um pouco sobre, também, sobre a perspectiva que eu tenho no futuro deste canal Para ver esse canal a crescer e chegar o mais longe possível Então fiquem atentos até o fim, tem mais dicas nesse vídeo Falando como youtuber, o ano de 2021 começou com um ano, eu estava a fazer aqui análise, estava a ver análise estatístico Estava a ver análise estatístico, bem ao lado de mim tem um computador aí, estava a ver análise estatístico do meu canal Em que eu entrei no ano de 2021 com apenas 340 seguidores para o meu canal Tinha apenas 340 inscritos, o meu canal eu criei, criei de fevereiro para março de 2020 Quando eu criei o canal, naquela altura, o canal cresceu até mais ou menos 40 inscritos Na primeira semana, porque eu pedi amigos, familiares, conhecidos para poder subscrever-se e ajudar o canal a crescer E tal, 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 tal Antes, também, além disso, você também já faz parte da família, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, já faz parte da família Então, antes eu pedi para você poder subscrever-se Deixar também um like aí Se você compartilhar, vai ser muito bom, porque vai alcançar mais pessoas e tal Comentar lá embaixo Faz parte da família, sim Como eu disse, tinha 340 inscritos Apenas esses seguidores que eu tinha O meu plano para 2021, qual era? Não era exatamente de chegar De crescer muito Mas sim, era um ano de trabalhar Para poder alcançar, ter um dinheiro Trabalhar mesmo, colocar a mão na massa Começar a trabalhar seriamente Para poder ter um dinheiro Primeiro objetivo era comprar o computador Para poder editar, ajudar-me a editar os vídeos e tal Graças a Deus, consegui Trabalhei muito Consegui o valor para comprar o computador Um computador bom Um HP Um HP com Wi-Fi Sétima geração Um computador E dava mesmo para ajudar Nessa parte de edição dos vídeos Consegui comprar o computador com muito esforço Muito trabalho que eu estava a fazer Consegui um dinheiro armazenado Para comprar um computador O que eu fiz Se vocês forem curiosos Eu posso dizer Eu não tinha nenhum problema O que eu estava a fazer Para ter esse dinheiro Para eu comprar um computador Eu saí Despeio-me de todo orgulho Saí Peguei alguns baldes de bolinhos Pequinhos assim Estava a vender na rua E as pessoas estavam a comprar Com certeza Então deu para guardar um dinheiro E consegui o valor Comprei o computador Logo em seguida O meu segundo plano Qual era? Era começar a trabalhar seriamente Para conseguir um valor Para comprar uma câmera Uma boa câmera para filmagem Além de passar a usar celular Passar a usar a câmera Porque eu estava a sobrecarregar O celular que eu uso Que até hoje ainda uso Que eu comecei a conhecer no canal É exatamente esse mesmo celular Que eu estou a usar É uma pena que eu não posso filmar o celular Porque é o mesmo que eu estou a usar Para essa filmagem Então eu levei Era para edições Não passar a fazer esse celular Porque ficava muito quente E estava sobrecarregado O telefone Não estava a ajudar Para isso Então eu passei a usar o computador O computador ajudou muito Quando eu já estava para trabalhar Para poder alcançar Para poder ter o dinheiro Para passar a editar no computador Foi onde apareceu a seguinte ideia Ah, se eu tenho computador E estou a filmar com o celular Depois passo as imagens para o computador Edito, depois lanço Por que não? Continuar com esse trabalho Fazendo o seguinte Continuar com o celular Gravando Depois passo para o computador Para poder ganhar o tempo Porque os canais O meu canal ainda pode crescer Na mesma usando o celular Para filmar E depois já colocar as imagens No computador Editar E lançar para o YouTube Ah, eu confesso Confesso Gosto muito de ser transparente Confesso que essa ideia Não surgiu de nada Eu quando estava a trabalhar Para ter um dinheirzito Para o canal crescer Para ter um dinheirzito Para comprar essas coisas Eu não tinha tempo mais Para fazer vídeos Foi difícil encontrar o tempo Para fazer vídeos É por isso que nesse período Não foi possível Sentar e fazer vídeo Eu trabalhava Saia de casa às 4 Da madrugada Era normal voltar Às 21, 22 horas Eu chegava em casa Descansava E no dia seguinte Para acordar cedo De novo Domingo Era o único dia de descanso Que eu descansava um pouco Mas isso era muito desgastante Que o domingo Reservava para outras coisas Que eu não conseguia fazer Na semana E logo Não era possível Sim Não era possível Poder continuar A gravar vídeos E a fazer esse trabalho Eu disse Tá bom E eu paro De fazer esse trabalho É verdade Porque teram muitas consequências Porque com base Naquele valor Aquele valor Ajudava muito A poder suprir Outras necessidades Outras necessidades Além de economizar Para a compra De material de filmagem E material do canal Eu disse Tá bom Vou parar de trabalhar Vou usar o celular Que eu tenho Para filmagem Depois passo para o computador Que já tenho também Edito e lanço Não vou comprar agora Uma nova câmera Porque o meu plano Era trabalhar muito Para ter dinheiro Para a câmera Talvez trabalhar muito Para ter dinheiro Também para drone Então Drone simples Para facilitar os trabalhos Ah Assim foi Eu parei Decidi parar Tinha 500 inscritos Quando eu parei De vender o bolinho Trabalhei com o YouTube A lançar vídeos diariamente Só a pensar sobre o YouTube A gravar e lançar Só durou um mês O mês seguinte Só durou Parei no mês de julho No mês seguinte Que foi o mês de agosto Logo O meu canal Já estava a crescer muito Até no dia 20 de agosto Alcancei O tão esperado Número De mil Inscritos Festa de mil inscritos Pessoal Já vamos a festa Já vamos a festa Juntos a nós Juntos a nós Se gravar Nosso canal Ainda continua a festa Uh Mil inscritos Mil inscritos Era um número Que eu precisava Muito De alcançar Para poder Ativar A minha monetização Que era um dos Prerequisitos Mil inscritos Depois de quatro mil horas De visualização Com o pré-requisito Para monetizar O meu canal Uh Disse Que bom Consegui Mas antes Eu gostaria De vos informar Que antes O meu plano Era de pelo menos A chegar Eu a trabalhar E a lançar Vídeos No meu canal Trabalhando Para ter dinheiro Para que eu Que eu informei O fim Eu queria Que chegasse Até dezembro Já com mil inscritos Dezembro O mês Que nós estamos E já está Acabado Também Aí consegui Os mil inscritos Porque eu Ter parado De trabalhar Com certeza Foi por causa Disso Ter parado De trabalhar Me dedicar Para o YouTube Aí alcancei O número De Foi onde Alcancei O número De mil inscritos No dia Vinte de agosto Deste ano De 2021 Alcancei O número De mil inscritos Trabalhei Mais um pouco Continuei A lançar Mais vídeos No dia Vinte De Outubro De De 2021 Este ano Dia Vinte de outubro Alcancei Quatro mil horas De visualização No meu canal Então já tinha Preenchido Os dois maiores requisitos E no dia Seguinte Que foi o dia De 21 de outubro Passei A monetizar O meu canal Sim É isso aí Passei a monetizar O meu canal Foi aceito Como parceiro De YouTube Assim passei A monetizar O meu canal Assim foi A trajetória Continuei A fazer vídeos Até hoje Continuo A fazer vídeo Então Estamos Neste período É um período Em que Eu digo Que valeu a pena Até parar de trabalhar A verdade Já não faço Muito dinheiro Comparado Com aquela Terida Que é para Fazer mais dinheiro Com o trabalho Não Foi assim Eu acho Que numa perspectiva Do futuro Uma decisão Bem tomada Porque essa coisa De tomar decisão É tomar decisão Eu gosto de tomar Decisões Difíceis E decisões Radicais É verdade Que alguns Não gostam De tomar decisões Radicais Mas a minha vida Sempre foi tomada Das decisões Decisões Muito radicais E Tomei Uma decisão Tão radical Quanto essa Parei De fazer De trabalhar Para fazer vídeo Então 2021 Por mim O próximo ano Tem que Ser um ano Continua a crescer Mais Antes de eu chegar No fim Desse vídeo Gostaria De desejar a ti Próspero 2022 Que tenha Muita benção Se você recebeu Vem me dizer Nos comentários Já recebeu Tudo É isso aí Pessoal O sucesso Todo Que eu me desejo Para o próximo ano Eu desejo A vocês também O próximo ano Eu não estou a despedir Em 2021 Já estou a fazer o último vídeo Do canal Neste ano Eu não sei Se eu uso Por Rona É isso Valeu Pessoal Então Foi assim Cresci No canal Cresci 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 Então Vai ser O ano Vai ser O ano Também De muitas Realizações Do canal Eu posso dizer O plano Para este ano Era chegar Até pelo menos Em dezembro Já com mil inscritos Cheguei E há Com quase Três mil inscritos Ajuda esse canal A alcançar Mais números De inscritos Eu quero ver Até no final Dez Vinte e quatro Hora Para ver Se chegamos Lá Em dezembro Se você compartilhar Muito esse vídeo Você receber Compartilhar Também Com outro Ou Apareceu Uma ideia Agora Que pode ser Genial Você Pega esse vídeo Depois de assistir Se não for inscrito Inscreva-se E compartilhe Vamos formar Uma corrente Compartilhe Com muitas Outras pessoas Ainda Neste Neste Nessas últimas Horas É possível Alcançar Um número De três mil Seguidores Ainda Dentro De 2021 Vamos A esse desafio Claro Que vamos Vamos Compartilhe Esse vídeo Compartilhe Com muitos Amigos Que vocês conseguiram Para ver Se conseguimos Alcançar Três mil Seguidores Ainda Dentro De 2021 É um desafio Para vocês É um desafio Também Para mim Vamos Eu estarei A compartilhar Vocês Também Estarão A compartilhar Vamos A isso Ou Compartilhar Outros Vídeos Que estão No canal De muitos Outros Grupos Que vocês Conseguirem Então Pessoal É isso Aí Vocês Vão Fazer Parte Desta Família Este ano Próximo Ano E sempre E ainda Mais Tem uma Boa Novidade Em que Se o canal Crescer Acho A partir Dos Dez mil Dez mil Seguidores Vamos Começar Com as Nossas Viagens Internacionais Viagens Para os Outros Países Africanos E Neste Canal Que O Objetivo Deste Canal É Não Só Vos Mostrar Moçambique Mas Sim Outros Países Africanos Então Vamos Viajar Vamos Chegar Lá Vou Vos Mostrar O Que Poder Ver Também Eu Vou Compartilhar Com Vocês Para Não Só Vos Dizerem Em Palavras A Câmera Estará Testemunhar Tudo O Que Nós Podemos Ver Lá Do Outro Lado Eu Agradeço A Vocês Todos Que Estão A Fazer Isso Tornar Serial E A 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 Sempre Continuem A 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